Festas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel, a grande estrela é você. 3304-1414. Com o intuito de estimularem seus alunos as mais diversas expressões durante a formação da criança, a Escola GAP apresenta o seu sarau. A Escola GAP, acreditando na importância da expressão no desenvolvimento da criança, realiza várias atividades durante o ano com este objetivo. Agora, foi a vez do sarau literário, apresentado pelos alunos do sexto ao nono ano. Foi ótima, foi ótima. Nós passamos as duas últimas semanas trabalhando muito na questão dos biomas, nas apresentações em sala, porque antes de chegar até aqui nós fazemos tudo em sala e hoje é somente uma culminância, um trabalho final. Então eles apresentaram em sala, eles produziram em sala, escreveram muitos textos, leram muitos textos, compartilharam esses textos para chegar nesse resultado final. Então é muito prazeroso para eles também, porque o retorno que eles nos dão é ótimo. Refira a tu que está nessa cela apagada, o ar que entra por ela. Por isso que os poemas têm vítima, para que possam profundamente, e respeitam o ar que está em poema, salva o afogado. E com a intenção de mostrar aos alunos que a poesia está em todos os lugares, a mostra reuniu diversos autores e tipos de poemas, indo desde textos de Gregório Matos até o rap, os estudantes que escolheram a sua própria linguagem. Música 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 Dessa forma, a escola GAP celebrou o sarau com produções de teatro na língua inglesa, declamação de poemas, paródias e apresentações musicais. O sarau cultural contribui extremamente com a formação e essa motivação toda para estudar a questão cultural por meio de poesias, teatro, danças e cantos. Isso possibilita com que as crianças e os adolescentes avancem cada vez mais também em reflexões e de formas criativas enfrentem toda situação que esse mundo apresenta ultimamente em relação à violência, à necessidade de garantia de direitos. Além do aspecto cultural, que é extremamente importante, a gente verifica que eles estudam para isso, eles se preparam para isso, eles têm todo aquele processo de ansiedade, de vontade de vir aqui, eles não fogem do compromisso. A minha filha já estudou aqui do primeiro ao nono ano, ele está aqui desde pequeno também, o Vinícius, e a gente percebe o quanto eles evoluem a partir do momento que isso vai mexendo com ansiedade, timidez, isso tudo vai ficando de lado. E lá na frente, no mercado de trabalho, numa faculdade, isso aí vai ser importante para eles também. Outra atividade de expressão realizada pela Escola Gap foi o sarau de poemas e músicas apresentado pelos alunos dos primeiros anos. Eu acho muito importante esse tipo de atividade, primeiro na questão de desenvoltura com o público, eles cantarem, saberem falar em público, declamar as poesias, conhecer os artistas, principalmente por serem aqui os artistas da nossa região. A apresentação é o encerramento de um projeto desenvolvido ao longo de todo o semestre, onde diversos poemas e músicas foram trabalhados potencializando o desenvolvimento da expressão para uma formação exemplar. Acredito que isso aí só tem a contribuir com as nossas crianças, porque eu acho que incentiva muito a criatividade, a imaginação e a desenvoltura dos pequenininhos para no futuro eles não seriam as pessoas tão tímidas e poderem se inserir melhor no mercado de trabalho e na nossa própria sociedade. O sarau literário é apenas uma das várias propostas culturais diferenciadas que a escola GAP implementou em seu ensino. O GAP tem essa marca de uma escola que trabalha muito a expressão, a cultura e a arte, valoriza isso. Isso só é possível porque nós temos profissionais aqui e principalmente famílias que entendem a importância dessa formação cultural das crianças e nos apoiam e nos incentivam. Conheça de perto a GAP e transforme a forma de aprendizado de seus filhos. Muito obrigada por nos acompanhar neste vídeo e te espero no próximo. Até a próxima.